Olá, boa tarde! É muito bom estar aqui com você novamente. Eu sou a Mel, do Jornalismo, aqui da emissora. Estou apresentando o programa Enquanto a Mira se Recupera. Mas, gente, ela já está super bem, viu? Podem ficar tranquilos. As vibrações e orações de todos a ajudaram bastante. Já, já, ela está de volta. Agora, você quer saber o que tem no SBT e você de hoje? Confira! 55 e 8. No programa de hoje, tudo sobre gagueira. É hereditário? Tem tratamento? Vamos tirar suas dúvidas sobre o assunto. Vamos falar também sobre o açaí. Essa fruta é comum na região amazônica. Vamos saber os benefícios e com quais frutas ele mais combina. Semana boa é semana que tem saúde CAP para quem mora em Rio Preto e toda a região. No primeiro e segundo prêmios, 10 mil reais. Terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, 450 mil reais. Os giros da sorte estão demais. Com 10 prêmios de 10 mil reais para cada ganhador. É só comprar o seu certificado de contribuição, que custa 20 reais. E depois acompanhar o sorteio no dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Agora, gente, você sabia que a gagueira é um distúrbio na temporalização da fala que afeta a fluência e a comunicação? Por isso, a gagueira faz com que alguns sons demorem mais tempo para serem pronunciados. E tem até pesquisas, viu, sobre o assunto. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Fluência, a gagueira crônica está presente em 1% da população brasileira. E a gente está aqui com o Conrado e com o Thiago. Eles são gagos, posso dizer assim? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença. E eles vão contar um pouquinho para a gente. Como é que vocês descobriram a gagueira e que suas situações foram mais difíceis quando vocês começaram, então, nessa percepção? Bom, no meu caso, eu acho que na infância, na escola principalmente, era muito complicado, tinha muito bullying, né? E, sabe, eu sentia mais. E também depois, quando eu fui, entrei no mercado de trabalho e que eu fui fazer entrevista de emprego, né? Dinâmica de grupo, aí já cheguei a levantar de uma dinâmica de grupo porque eu não conseguia falar o meu nome. Então, essas foram as piores situações que me traumatizaram. No caso, o Thiago e o Conrado, viu, gente? O pessoal nem apresentei vocês direitinho. E para você, Conrado, como é que foi? Então, quando eu comecei a falar, que foi com dois anos, aí a minha mãe já percebeu que eu tinha esse problema e aí ela acha que a causa foi quando minhas duas irmãs, elas nasceram porque elas são gêmeas, aí elas chamaram muito atenção e aí para eu estar chamando mais, aí eu voltei a falar menos. Aí a fonodióloga ali talvez possa falar que se faz algum sentido isso, mas foi assim que começou. E vocês conseguiram me dizer se tem algumas situações que mais irritam alguém que sofre desse distúrbio na fala? Eu tenho vários momentos. Que eu sofro muito em portaria de condomínio. Nossa! Sério? E para falar que eu estou indo para a casa do fulano, que eu sou ciclano, é um custo. E também que quando eu vou para restaurantes, aí o garçom ri. Assim, muito na cara. Aí eu não gosto porque é um clima chato. É um incômodo realmente, né? Porque é uma falta de respeito, não é, Thiago? Ah, é, 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 para um gago eu acho que a pior coisa é completar, né, a frase, né, é ficar, tipo assim, fala logo, né, que tem, é, tem isso. E como é que você reage quando ganha o tapinho? Ah, eu, eu, se é um, uma pessoa, né, mas, próximo, eu falo só, olha, não faça isso. Não pode fazer isso com os gagos, é feio. E se não é tão próximo, como é que você faz? Ah, eu, eu, não, aí eu fico quieto e deixo a pessoa completar, né, mas quando é próximo vai levar, leva bronca. E tem situações que vocês ficam mais travados e outras menos, ou não, é tudo igual, como é que é? Tem muitas situações, assim, que tem uma coisa que, por exemplo, eu era cantor e, então, quando eu estava no show, eu tinha controle sobre aquilo tudo. E, então, pra mim, era muito cômodo. E, então, eu já falava fluente porque eu já tinha controle sobre aquela situação. Só que tem momentos que fogem dessa situação, como estar conhecendo pessoas, como estar, por exemplo, aqui, ao vivo falando, né, então, acho que tudo isso pesa, assim. O Conrado falou, tô ao vivo, não posso errar, é isso mesmo, Tiago, mas o que é o não posso errar? É, eu acho que as piores situações, elas acontecem quando você tá inseguro, né, quando você tá, tipo assim, falando um assunto que você não domina. Não domina, não domina. Ou quando você tá tenso. Eu, por exemplo, tenho um problema grande, né, o telefone, né? Você me conta daqui a pouquinho que a gente vai voltar a conversar com eles, mas agora, pra você que pensa que ser gago é algum impedimento pra realização de um sonho, tá muito enganado, viu? A gente tá vendo aqui o caso dos dois e agora a gente vai conhecer a história da Michelle, que por problemas familiares na infância, adquiriu a gagueira, mas isso não a impediu de voar. Eu percebi a gagueira quando eu tinha 7 anos de idade, eu perdi minha mãe aos 4 anos de idade, meu irmão também perdi no mesmo ano, eles faleceram vítimas da AIDS e eu tive uma infância um pouco difícil. Quando eu tinha uns 10 anos, uns 12 anos de idade, eu comecei a perceber realmente que aquilo tava me atrapalhando um pouco, que as minhas amigas falavam bem e eu não falava, né? Então, é... E aí eu comecei a me incomodar um pouco, foi quando eu comecei a fazer terapias, né, fazer sessões de fono. Michelle fez tratamentos, superou dificuldades, hoje é cantora e palestrante. Ser cantora, eu comecei a cantar na igreja, né, então me ajudou bastante, porque eu sempre encarei o público, né, falava em microfone, então isso me fez aprender a lidar com a gagueira. Então, em público é onde a gagueira não me atrapalhava, onde eu conseguia me dominar. Então, isso me ajudou bastante, me ajudou muito. Não gaguejo pra cantar, não gaguejo pra falar em público, né, eu consigo me policiar. E também porque eu fiz fono, né, isso me ajudou bastante, a questão da respiração. Agora, em casa, com o marido, com os filhos, é onde a gagueira vem, que é onde eu tô mais à vontade, então aí não consigo controlar, assim. Aí a gagueira vem, aí é difícil. Michelle descobriu que o filho também tem gagueira. Eu tenho a gagueira, né, e também tenho um filho que tem a gagueira, então é um desafio. Me preocupo que ele não sofra na escola, né, o preconceito, o bullying que hoje existe. Me preocupo, porque eu sei o que é ter, né, eu sei o que é, então me preocupo muito com isso. Eu coloco Deus acima de tudo, e em segundo, eu coloco a paciência, coloco você tem que procurar uma terapia, procura um psicólogo, procura um fonoaudiólogo pra te ajudar, porque às vezes dá uma deprimida, às vezes o gago pode se sentir meio deprimido, mas você tem uma dificuldade como qualquer pessoa. História linda, realmente, a gente tá aqui todo mundo emocionado com o exemplo de superação. Parabéns, viu, Michelle? Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com a fonoaudióloga Erika Scroquio. Explica pra gente, no caso da Michelle, ela disse que adquiriu. A gente não acompanhou muito bem como ela adquiriu essas situações. O que acontece normalmente? Como é adquirir a gagueira? Boa tarde, obrigada pelo convite. Tô muito contente de conviver esse momento com vocês e poder entender um pouquinho melhor sobre como vocês lidaram com essa gagueira e como foi importante vocês se aceitarem como pessoas que gaguejam. Na verdade, o que acontece é que a gente tem algumas etiologias sobre a gagueira. Então, por exemplo, quando a criança nasce e já começa a falar gaguejando... É hereditário. É hereditário. Então, a gente investiga e percebe que tem pais, familiares que gaguejaram, que muitas vezes nem aparecem nas gerações mais próximas, mas em outras gerações. Porém, a gente tem alguns casos que adquirem a gagueira numa fase adulta. Então, por traumatismo cranioencefálico, onde lesiona uma área cerebral que tem a ver com a área da linguagem, da emissão e produção dos sons, ou por um acidente vascular encefálico, um traumatismo cranioencefálico. Quer dizer, não é uma situação simplesmente emocional, um trauma afetivo, isso não. Não, se acontece algum trauma e a pessoa começa a gaguejar, em seis, oito meses a gagueira desaparece, não é uma gagueira crônica. Gagueira crônica, de fato, não tem etiologia emocional. Às vezes, a gente encaminha para o psicólogo porque, como todos nós podemos ter alguma alteração emocional, o gago também pode ter alguma alteração emocional que, dessa forma, gera a necessidade de encaminhamento. No caso do filho da Michelle, então, provavelmente, é uma situação hereditária. Hereditária, é genética. Que ela é, o filho é... Isso, e ocorre de três a quatro meninos para uma menina. É mais comum nos meninos. Mais comum nos meninos. É a fama que a gente tem de falar demais, acho que até nisso muda, né? Agora, você falou, em relação aos meninos, dessa superação, essa aceitação. É realmente uma etapa importante no tratamento? Não sei, é um tratamento que é feito? Como é que é? É um tratamento. Então, muitas vezes, as mães vêm com as crianças pequenas para serem tratadas ou para fazer o diagnóstico diferencial, porque tem um período do desenvolvimento da fala e da linguagem que pode acontecer algumas quebras, que a gente fala que são as influências próprias do desenvolvimento. Onde a criança está começando a falar palavrinhas mais complexas, onde ela está treinando os fonemas para falar melhor, né? O músculo também está amadurecendo. Ali já dá para perceber. Isso. Aí a gente faz o diagnóstico diferencial, colocando a criança em várias situações de comunicação e aí a gente contabiliza quantas quebras tem e quais foram as quebras. Por exemplo, se ela fizer a mamãe, a gente muitas vezes considera como uma hesitação. É uma necessidade dela buscar a palavra. Isso é considerado as influências normais. Agora, se ela fizer assim, mamãe já é considerada uma influência típica da gagueira. Por quê? Você deve chamar a atenção desses pais e procurar um profissional realmente especializado. E aí, no caso, sendo uma influência desde a infância, o tratamento é muito melhor. Por quê? Porque a criança ainda não engramou esse mecanismo tenso de falar gaguejando. Depois você vai explicar então para a gente como é todo esse processo. Porque no próximo bloco você gosta de açaí. Sabia que é uma fruta super nutritiva? Então não saia daí que eu te conto tudo daqui a pouquinho. Estou de volta. E dia 7 de setembro, o feriado, tem o Rio Preto Gospel Fest. Vem aí o maior evento de música gospel da região, Rio Preto Gospel Fest. Com três grandes atrações, Ministério Avivar. Banda Preto no Branco. Agora eu quero mostrar para vocês a minha roupa. Olha que linda, gente, essa blusa floral, super delicada, não é mesmo? Com a calça preta, maravilhosa, nada básica. Adorei! Essas e outras peças você encontra na loja Petit Poupi, neste endereço que está aparecendo aqui na tela. E eu vou aproveitar também para agradecer ao pessoal do Salão Alex Santana. Toda a equipe mega profissional que trabalha lá. Olha só o meu cabelo, a minha maquiagem, que mais uma vez ficaram impecáveis. Eles são incríveis. Um beijo grande para todo mundo aí no Salão. E a gente vai agora falar daquele assunto, falar de coisa boa. Você aí de casa gosta de açaí? O açaí é o fruto da açaizeira, uma palmeira que cresce na região amazônica do Brasil. Ele é considerado um super alimento e uma das fontes mais ricas de antioxidantes. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Karen Longo, ela que é nutricionista. Tudo bem, Karen? Tudo bem, meu. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo explicar para a gente um pouquinho sobre o açaí. Vamos falar da parte boa do açaí. O que ele tem de importante para o nosso organismo? O açaí é uma fruta muito rica e quase completa. Ele é originário da região norte do Brasil, como você falou. E lá ele é utilizado como realmente base da alimentação, principalmente dos ribeirinhos. Porque ele é fonte de proteína, de gordura, aquela gordura que a gente chama de boa qualidade, que são os ácidos graxos monoinsaturados, muito comparado à gordura do azeite. Que é uma gordura para a gente comparar com o que a população sabe que é saudável. E ele tem proteína também. Então, ele tem fibras, ele tem as antocianinas, que são esses flavonoides antioxidantes. Ele é considerado um alimento tanto energético como protetor. Ele pode substituir uma refeição? Lá eles consomem muitas vezes como base da refeição. Então, eles consomem o açaí acompanhando peixe, camarão, ou às vezes eles incrementam com um pouquinho de tapioca. Mas como sendo um alimento praticamente completo dentro da cultura deles. Aqui a gente não tem essa tradição, mas de repente, à noite, as pessoas costumam, em dia de calor, falar hoje eu vou tomar um açaí. E é o jantar. Então, tá ok, tá tranquilo. Ou pra noite, de repente, ele é meio calórico demais. O problema não são as calorias. Hoje em dia, a gente olha muito outras propriedades, né? O problema é que, na nossa cultura, a gente costuma consumir o açaí na forma de sobremesa. Porque a gente acaba incrementando ele com outras delícias, que são muito açucaradas, que não cabem numa refeição completa. Mas que também é uma opção, é uma alternativa e fica numa combinação muito bacana. A gente tem ele aqui, eu acho que esse daqui é purinho. E se for só o açaí, sem nada, tudo bem? Tá ok? Sim, tudo bem. Só o açaí, ele é um alimento bem completo, né? Ele consegue te oferecer todos os macronutrientes numa proporção muito interessante. Inclusive, pra diabéticos. A gente poderia consumir ele todos os dias ou não? Seria um exagero? Teria uma quantidade? É, eu acho que tudo que é consumido todos os dias, existe uma chance maior da pessoa vir a desenvolver alguma intolerância. Mas, consumir com uma certa frequência, né? Que não precisa ser todos os dias. E principalmente nessa região nossa, quente, não tem contraindicação. Ele é um alimento muito saudável, sim. A gente tem que tomar muito cuidado com os acompanhamentos, como eu te disse. Com o que a gente vai misturar e com o fruído que ele tem realmente de saudável, né? De nutritivo. Pras crianças, é bacana também oferecer essa fruta desde pequenininha? Sim, a gente pode misturar inclusive com outras frutas adocicadas, porque o sabor original do açaí, ele não é doce. É que a gente não tem no nosso paladar esse hábito. Então, pra criança, você quer às vezes oferecer numa versão mais doce, mistura com laranja, com banana, com outras frutinhas mais adocicadas. Muitas vezes a gente não precisa nem adoçar, exatamente. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre essas versões mais calóricas que tem aqui, e com certeza mais atrativas também. Agora a gente vai falar, voltar a falar sobre a gagueira. A gente já bateu um papo aqui com os nossos entrevistados sobre a gagueira, e vocês já devem ter ouvido falar de algumas simpatias, não é? Pra certos casos. Pra gagueira, tem várias. Olha essa aqui, vamos olhar. Tem a do pintinho, simpatia do pintinho. Você compra um pintinho bem novinho, e coloca esse pintinho pra piar dentro da boca da pessoa gaga. Dizem que é tira e quebra. Vamos ver uma outra aqui. Tem a simpatia do papel. O que é essa simpatia do papel? Tem que ser um papel sem linhas, um papel branco mesmo. Você escreve o nome de batismo da pessoa três vezes, e embaixo do nome coloca, gagueira, te jogo no fundo do mar, para que vá na correnteza e nunca mais venha me incomodar. Ou se você estiver fazendo pra outra pessoa, coloca o nome dessa outra pessoa com essa mesma frase, então. E tem uma outra que também é bastante conhecida, a simpatia da colher de pau. O que é ela? Você tem que bater com uma colher de pau nas costas da pessoa, fazendo uma cruz, e depois pega a colher e coloca em um lugar onde tenha bastante folhagem verde. Sei lá, não custa tentar. Vamos ver. Vocês já fizeram alguma dessas? Conhecem essas simpatias? Ah, da colher de pau já. Sério? Algum amigo indicou? Como foi? Eu acho que foi uma vizinha. Eu me lembro, que falou pra minha mãe que se batesse a colher de pau, nas costas, iria melhorar. Eu acho que se batesse na cabeça, era melhor que nas costas. E a sua mãe que deu e te deu uma colherada. É, é, é. Eu acho que... Não é que foi, viu? Não me lembro bem, assim. Você deve ter levado um susto. É. Ah, tem outra simpatia. Não sei se é uma simpatia, mas o medo é quando o gago tá te gaguejando, vim por trás e dá um susto. Essa você já viu também? É. Então, eu lembro disso. Essa já foi tanto para susto, aí a minha avó já fez também algumas técnicas já comigo. Aí eu já fui já pra pai de santo. Aí eu já fiz hipnose, eu já tentei de tudo, mas o mais legal disso tudo foi o que eu tirei foi que todas as pessoas que também têm algumas falhas, né? Então, não são... São todas as pessoas que são perfeitas. E que quando você aceita ser gago, a sua vida fica bem mais leve. E, Conrado, por que você acredita que cantando você não gaguejava? Eu acredito porque eu, quando canto, aí eu cantava... Eu cantava... Ópera, né? Aí eu canto mais grave. Seria muito eu pedir pra você dar uma palhinha aqui? Eu canto, claro. Então, vamos ver. Quando o sonno sonho sonho lores ontem mancam le parole Si lo sou que non te luce no maestanza quando mancam sole Quando partiro Su nave per mari que eu não sou Não, não, não Nem me tomo Com te Eu lhe Vivo Que lindo! Obrigado! Muito bom! E de baixo, pronto, hein? Pono, sem aquecimento, sem nada. E a gente está vendo aqui o talento do Conrado e você também tem uma situação de exibição na rede social. Você tem um canal de notícias, é isso? E lá você também não gagueja. É, eu tenho um canal no Facebook no YouTube que eu faço um personagem o Titi de Gasperi, né? E eu faço críticas políticas eu falo sobre tanculinária vou fazer um pouquinho do, né, Titi? Então vai! Bom dia, pessoal! Titi, o Gaguinho bonitinho vai falar muitas coisas essas pra você hoje nós vamos falar sobre política sobre culinária muitas coisas boas não pode, né, fazer feiura viu? Titi é o menino bonitinho Muito bem, muito bem! E o que acontece quando você está nesse personagem quando ele está cantando o que tem de diferente? Por que não gagueja? Eu tenho uma situação que quando eu ia em bares e tal eu não sei se você passa por isso é que quando você entra num bar eles te pedem o nome pra ter colocado na comanda, né? E eu tinha um problema em falar o meu nome Titi, Titi, Titi e não saía e eu resolvi um dia mudar o meu nome aí um dia eu falei não, eu vou dizer que eu chamo do Fábio né? E aí saía e aí toda vez que acontecia isso eu fazia então eu acho que o Titi eu mudo a voz seus bonitinhos boa tarde pessoal então a entonação muda e é um personagem que eu acho que essa técnica funciona Aí o que que me falam também porque aí eu falo mais outras duas línguas aí quando eu falo tanto em cara cara e que que me perguntam que se eu falo gago quando eu falo em outras línguas mas claro que falam né? Vou convidar vocês pra esperar um pouquinho que no próximo bloco eu vou passar um açaí diferente pra vocês provarem agora a gente vai falar com a Fono mais um pouquinho sobre essa situação ela tava contando no outro bloco sobre a questão de começar esse tratamento mais precocemente por que? Quanto mais cedo melhor o que que acontece? Que resultados você vai conseguir melhores? Quanto mais cedo melhor porque quando a gente tá iniciando a fala a gente consegue melhorar o engrama dessa criança então é como se porque é uma questão neuromotora o cérebro manda a mensagem e aí existe uma programação que ocorre como se o cérebro falasse olha você tem que elevar a ponta de língua pra fazer o som T baixar a língua pra falar o som S então é uma programação de sons sílabas e aí a gente emite a palavra então nessa programação é mais fácil da gente trabalhar com esses atos motores mais suaves né? e no caso do adulto o que que acontece por exemplo o Conrado cantando aquela coisa linda e o Tiago também no programa dele vai super bem o que que tem de diferente ali naquelas situações? quando a gente canta a gente tem um padrão melódico um ritmo já pronto fora isso já tá a linguagem pré-estabelecida e vira um automatismo você não tem que pensar então já tá memorizado no cérebro nesse momento ele usa mais o hemisfério cerebral direito do que o esquerdo que é o próprio pra linguagem então ele já tem toda uma programação pronta ele não tem que reproduzir essa programação e aí acessar o ato motor é automático então contando falando os dias da semana falando em couro então se eu tiver com ele vamos falar alguma coisa e no caso o Tiago falou que ia preencher a comandinha pra falar o nome dele que é uma coisa simples o que que aconteceu seria uma palavra uma palavra única né envolve uma emoção muito grande ele já criou um bloqueio com aquela situação é porque na verdade assim quando tem vários várias situações temidas falar o próprio nome é uma situação temida que a gente quando trabalha trabalha com a hierarquia de situações temidas das mais fáceis porque eles tem que vivenciar essa fala espontânea lentificada com um pouco mais de suavidade em todas as situações de fala e aí a gente descobre que cada indivíduo tem as situações temidas para o Tiago possivelmente essa é uma situação temida talvez pra outras pessoas não seja realmente é um tratamento personalizado individualizado isso tá certo obrigada viu pela sua participação aqui e gente olha só uma alimentação saudável é importante e a tilápia é uma carne magra saborosa muito nutritiva que faz bem pra você e quando o filé de tilápia copacol aí sim fica ainda mais gostoso uma tilápia bem preparada não pode faltar no seu cardápio da semana é sucesso no almoço e no jantar fica uma delícia grelhada com risotinho ou fritinha com arroz e um feijão no capricho a tilápia copacol é ideal pra você e pra sua família no dia a dia tem filés e também em postas as embalagens vem no tamanho certo você tira o que vai usar descongela rapidinho e prepara do seu jeito preferido é super prático e fica bom demais no site diadepeixe.com.br você tem receitas e dicas para facilitar ainda mais então agora você já sabe na hora de planejar o seu cardápio da semana leve mais saúde mais sabor leve um peixe de qualidade a tilápia copacol fica mais gostoso porque a tilápia é copacol e gente a gente vai pra um rápido intervalo e volta já semana boa é semana que tem SPCAP pra quem mora em Araçatuba Presidente Prudente toda a região no primeiro e segundo prêmios 10 mil reais no terceiro prêmio 20 mil reais e no quarto prêmio 450 mil reais os giros da sorte estão demais com 10 prêmios de 10 mil reais para cada ganhador é só comprar o seu certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio no dia 9 de setembro às 9 horas da manhã aqui no SBT Interior lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente vamos conversar mais um pouquinho aqui com o Tiago e com o Conrado pra eles contarem Tiago, Conrado hoje como é que vocês lidam com essa situação? é um incômodo pra você Tiago? hoje em dia não é incômodo quando eu percebo que as pessoas usam isso pra te atacar pra te denegrir em algumas situações isso é um incômodo mas no geral eu lido hoje em dia muito bem com isso o Conrado tinha comentado que pra você ainda é um pouco difícil é ruim sim porque é que eu por exemplo eu nunca fiz um processo seletivo porque eu sempre tive esse medo então que pra mim tava muito claro que eu sempre ia ter negócio próprio por eu nunca ter que ir cara que passar por uma prova de de grupo você encaminhou sua vida pra evitar uma situação só que meu negócio deu certo aí hoje nós estamos com 42 pessoas mas só que pra isso eu tenho que ser líder então eu tenho que falar direito então tem novas pessoas que eu conheço que eu quero chegar mais próximo mas só que por algum fator de vergonha de crenças ainda travo que eu ainda me travo para cara e que por eu não ter essa comunicação muito clara e essa situação de travar de situação embaraçosa quais foram as mais embaraçosas ou a mais embaraçosa que vocês viveram eu tenho uma história que eu passei numa seleção numa empresa tinha várias pessoas para uma vaga e foi bem difícil eu entrar né e tocou o telefone e era a secretária do diretor e aí ela falou assim né quem fala aí eu disse e não saía aí eu peguei no desespero desliguei o telefone né e saí de perto falei assim eu vou sair porque não atender novamente que tocava novamente outra a pessoa atende né e isso não aconteceu o telefone tocou e eu precisei atender e até que saiu o Thiago expliquei olha desculpa sou novo sou gago e e ela nossa achou super honesto eu ter dito isso depois isso virou piada e o pessoal até hoje não comenta ainda e pra você aí lá no meu caso é que sempre acontece que quando eu ligo aí eu tô falando e aí a pessoa fala que tá ruim o sinal aí eu falo também não peraí cara porque sou eu que sou gago tá então pode ser isso também isso acontece o sinal tá limpinho isso acontece e qual a mensagem que vocês diriam pra outras pessoas que não lidam tão bem com a gagueira quanto vocês eu diria assim que é não deixe que as pessoas te diminuam por ser gago não deixe que as pessoas te humilhem eu acho que assim a superação eu 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 acho que é o primordial né você se aceitar sou diferente sou gago e né e gagueira não tem graça né e você que mensagem você deixaria eu falaria para viver tipo assim que é pra você buscar ser melhor a cada dia porque isso já vai fazer com que você fale melhor mas que não deixe de buscar seus sonhos em em outras áreas também porque tem muito gago que por ter isso ele não busca sucesso profissional ele não vai atrás mas seja como for só vai sabe meninas parabéns viu vocês realmente são exemplo de superação e de vida para todo mundo aqui eu me despeço de vocês e agora a gente vai mostrar aquelas delícias agora sim super calóricas né Karen desse jeito como está aqui é o que você diz o açaí ele é um alimento muito saudável e a gente deve explorar o nosso paladar e aprender a consumi-lo na sua forma mais simples mais genuína mas ele também serve como base para algumas sobremesas é claro que quando a gente for consumir o açaí na forma de uma sobremesa aí sim a gente deve lembrar da lei da moderação de saber que tem acréscimo de açúcar de outras gorduras que aí a gente não deve consumir com frequência mas que no dia a dia até mesmo como uma opção de pré-treino na substituição de uma refeição ele na sua forma genuína sem o acréscimo de substâncias açucaradas pode abusar e sim ele é muito saudável mas essas situações a pessoa deve tomar cuidado principalmente se ela tiver em um regime em uma situação assim sim se tiver necessidade de restrição de açúcar porque as vezes as pessoas falam ah é açaí mas e os acompanhamentos aí o cuidado com os acompanhamentos ô Erika eu vou te convidar então ela disse que nunca provou açaí pode vir aqui pertinho da gente ela disse que nunca provou açaí e vai experimentar agora o que você indicaria para ela começar pelo docinho ou começar pela versão primeiro ela conheceu o sabor do açaí sem incremento adocicado inclusive no norte esse aqui ele está com um pouquinho de farinha de tapioca é a maneira como eles consomem essa maneira ela não é doce para conhecer o sabor genuíno e depois em comparação ela pode escolher qualquer uma dessas misturas que estão mais adocicadas prova então Erika vê esse daqui e depois você prova os gostosinhos olha eu já falando mal do açaí gostei gostou? gostei não tem aquele grânulo que normalmente as pessoas falam parece uma areinha não achei que tem e se ela gostou dessa versão melhor ainda vou deixar ela aqui para ela agora ficar à vontade e provar também se ela quiser usou as outras opções porque agora a gente vai saber o que vai ter no programa de amanhã não é mesmo? sabia que amanhã é o dia do sexo e a gente convidou uma sex coach e uma ginecologista para falar sobre esse assunto e vai ter moda também gravatas borboletas elas voltaram e vamos saber tudo sobre elas como usar tudo direitinho eu agradeço demais a sua companhia a sua participação aqui no programa SBT e você a gente está chegando ao fim amanhã tem mais programa um beijo até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri